Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Aí, é o Hj, pode crer A sigla de hoje É que hoje, mano, é dia de tu morrer Mas já morreu, cê tá ligado sem carro Te achei fraco, a primeira batalha Você nem passou, tá ligado, mano? Aqui não sou artilheiro Rap é direção, tá com barba, mas é barbeiro Não consegue, não consegue parar No estacionamento, Marta a mente que já vai estacionar Eu estaciono ela, faço tu pensar O motivo de tá aqui e chegar a rimar Cê chega a decorar, tá punchline só de casa Marcou do samurai, rima improvisado e sempre arrasa Cê pensa, como é que ele faz isso? É compromisso de verdade Parece até que ele rima com o míssil Cê tá ligado, mano? Esse é o papo, mas esse míssil quando te acerta Faz bem mais do que um buraco Aí Como assim, H.J.? 30 segundos Ele quer citar que eu sou barbeiro A rima atrada Sou barbeiro inseto E hoje você vai sair com mal de chagas Presta atenção, tenha noção E é desse jeito, mano, que vai inchar o seu coração Essa é a buscação Aqui faz falta Vai ter hipertensão Porque cê não tem a rima alta Pô, não é de baixo calão Só que o seu freestyle, mano, é de baixo escalão Só que, mano, você é um bosta Meu nível é muito alto Não preciso escalar nas suas costas Coleguiê Aqui eu tô na briga E se eu falar de inseto, mano, não te chamo de formiga Sabe por quê, mano? Aqui é a maior escassa Você é cigarro e vai virar Maria Fumaça Eita, vamos para a voltação Barulho para as rimas do Samurai HJ 1-0 HJ Recomece, filho Oh, família, na moral, vem com a mão pro alto Vem, 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 vem Uou, 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 uou Aê Eu sou o barbeiro Mas não pago de moleque E nessa batalha que eu vou cortar O seu laço com o rap Aê Presta atenção Na moral Hoje você vai perder dele O laço umbilical Ou o cordão Eu sou pique acordeão E no final de tudo Aqui você não tem razão Eu faço o meu freestyle Tipo assim A HJ Hoje Vou te fazer de um bandolim Cê não sabe Qual que é mestre de cerimônia A HJ Faltou o emicida A Russon é insônia Que você fica acordado Só que o meu freestyle Com certeza que Fica recordado Tá tranquilo, mano Eu pago de tesoureiro Sua rima tá no negativo Igual o nosso financeiro Epa Eita Tirou Papai eleve Papai eleve E E E E E E Aê 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 Té barbeiro Inseto mesmo Eu nem ouvi você falando Insignificante Cês ouviram musquitim rimando Eu não entendi nada Que cê fez na improvisada Eu só percebi Que sua elevada Ela é quadrada Cê tá ligado Pra mim ter capaixo Não sobe nas minhas costas O que adianta ser alto Mas só rima nível baixo Não entendi nada Nem freestyle é o que você faz Demorou uma hora pra rimar Que porra é essa rapaz O HJ vai rimar Vai rimar com sorte Demorou mais de um minuto Que silêncio pra sua própria morte Que porra foi essa Que homenagem amigo Quando o samurai pega aqui no mic Não corre perigo Cê tá ligado Mano Eu não jogo lego É a águia É o gavião Que tem visão Só que rap E você tá cego Aí É isso mesmo Que eu faço freestyle No baile É terceiro round E eu vou te afogar no balde Tá muito fraco família Vamos para a votação Peraí mano Você acha que foi terceiro? Então beleza Quem sou eu pra falar alguma coisa Beleza Então Que começa a terceiro round Cê falou Bob careca Vou mostrar careca Pra você filha da mãe Vai ver Então vai família Eu quero ver Eu quero ver Vem Ei Ei Geral 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 Porra Aê Eu sou a águia memo Contra o Zé Bovinho Vou matar ele Vai virar o que? Franga passarinho Aê É um proceder Na verdade pelo chip Foi a rolê Não vira um franga passarinho Pra mim você é um anão Mesmo alto Faz rap Mas tu não passará É tipo passarão Aquino improvisado Fala de frango Mas tu nunca fez um frangaçado Eu nunca fiz um frangaçado Não passo talco Mas pode ter certeza Que eu vou fazer nesse palco Aê Cê pede socorro Cê não vai passar no YouTube Televisão de cachorro Aê Eu faço fria Nada conta Mas não tem Boate gay Barueri Eu não tô sabendo Na levada Cê tá ligado Cê mandou muito mal Aí nessa improvisada Não tem boate gay Mas eu não fico presente Olha como que meu freestyle Mano aqui é contente Sabe por que? Aqui eu não passo talco Tem Marvin Gay Funk só o taco Nesse palco Tá de pochete A rima e brasa Tem maconha Crack e cocaína E o talento Porra esqueceu em casa Aí o bagulho é sério Salva na catia rasa Cê tenta acompanhar Mas viu que meu flow Já tá na nasa Colete é moleque Ninguém socorre Pode ter a porra que quiser Cada um faz o seu corre Pra nós não sair na mão E tem a adoção Tem maconha Mas a droga Tá com o mic na mão Porra que quiser É o caralho Pode crer Eu não tô querendo nada Quem tá pedindo porra É você Aí o bagulho é sério Eu não proceder Nem vou fazer Pode bater Vamos nessa batalha Família Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do HJ Samurai Samurai